A gente sabe que contratar grandes influenciadores não vale a pena financeiramente. Não vale a pena financeiramente no sentido de a pública que aquele influenciador vai fazer não vai trazer em vendas o que você gastou pra contratar ele. Normalmente não vai. Por que então vale a pena você contratar um influenciador gigantesco que em vendas não vai te trazer aquele patamar, aquele dinheiro? Porque o influenciador grande ele determina um marco de importância e proporção. Se você é um escritor ou uma editora e você está montando uma estratégia de marketing baseada em autoridade, em mostrar que você é pica, vai pesar muito mais pra sua autoridade você ter o Livraria em Casa falando do seu livro do que você ter 10 influenciadores de médio porte que cobrariam somados o que o Livraria em Casa cobra. Só que o teu livro não vai vender direito quando o Livraria em Casa falar dele. Não o suficiente pra recuperar o dinheiro. Só que aí que vem a questão da complexidade da estratégia de marketing. Porque aí se você pega essa autoridade gerada pelo grande influenciador e contrata, aí sim, criadores de médio porte. E aí você gera também um tráfego pago pra captar leitores, pra fazer marketing de reaproveitamento. Quando a pessoa entra na sua página e você manda um anúncio direto pra pessoa. Quando você faz esse trabalho, dessa forma, ali o dinheiro volta com força. Porque a pessoa vai ver um criador falando sobre, vai pesquisar no Google, vai dar de cara com o Livraria em Casa falando sobre, vai lá, porra! Um dos maiores do Brasil falou sobre esse livro? Caralho! E aí uma outra coisa importante, investir em avaliação. Investir em grupo de leitura, em galera que faz live de leitura coletiva na Twitch, pra inflar o seu número de avaliações rápido. Porque aí a pessoa, pô, Livraria em Casa falou sobre o livro. Na Amazon tem 300 avaliações e tem tipo nota 4.8, tá ligado? Você vai somando essas coisas, você se torna relevante do dia pra noite. Na boa, eu com uma verba legal, eu faço qualquer autor bom se tornar relevante em um mês. Tá ligado?